Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Análise AC, a origem da raiz de 3 nos circuitos trifásicos O seguidor Isaac perguntou a origem da raiz de 3 da regra de ouro nos circuitos trifásicos Vou mostrar de uma forma bem simples nesse vídeo curtinho Você vai aprender muito sobre circuitos AC e relembrar a geometria e a trigonometria Vamos lá! A regra de ouro diz que as grandezas em um circuito trifásico equilibrado Estão relacionadas pela raiz de 3 De onde surgiu essa regra? Da subtração de fasores Essa subtração aparece quando você relaciona a tensão de linha com a tensão de fase Ou ainda a corrente de linha com a corrente de fase Veja nas tensões Aplicando a lei das malhas na tensão de linha indicada A tensão de linha é igual à tensão de fase 1 menos a tensão de fase 2 Como as tensões das fases são fasores defasados de 120 graus Podemos desenhar os vetores das fases a 120 graus Observando que a amplitude dos vetores são as mesmas Agora é só fazer a subtração, mas não esqueçam Tem que ser uma subtração vetorial Se você olhar para as correntes, verá a mesma situação Aplicando a lei dos nós na corrente de linha L1 A corrente de linha L1 é igual à corrente de fase F1 menos a corrente de fase F3 Aqui as correntes também são fasores defasados de 120 graus com a mesma amplitude Novamente teremos a operação de subtração vetorial Agora vou fazer essa subtração Para tentar esclarecer de onde surgiu a raiz de 3 Vou usar os vetores das tensões Mas o mesmo raciocínio serve para as correntes Ou todos os outros fasores que você encontrar nessa configuração Veja os dois vetores de mesma amplitude O segundo vetor desenhado a 120 graus do primeiro Agora vou determinar o vetor da fase subtraindo VF2 de VF1 Usando a geometria e trigonometria Isso mesmo, você vai recordar a velha e boa trigonometria Você lembra como fazer a subtração de vetores? Isso mesmo, tem que inverter o vetor VF2 e depois somar com VF1 O vetor menos VF2 é o vetor invertido Note que o ângulo entre os vetores agora é de 60 graus Você pode chegar a esse ângulo observando o ângulo oposto Agora vou deslocar para somar Vou desenhar o vetor soma VL que é a tensão de linha Observe que o ângulo do vetor soma é 30 graus Você pode chegar a esse ângulo observando que é metade dos 60 graus Com o deslocamento, o ângulo de FP2 ainda é 60 graus Então, o ângulo interno representado na figura é 120 graus O que falta para 180 graus Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus O ângulo que sobrou é 30 graus Tomando os três ângulos, dá 180 graus Esse é um triângulo isósceles Se eu traçar a reta da altura desse triângulo O triângulo vai ser dividido em 2 Então, chegamos em um triângulo retângulo Onde um dos lados é metade da tensão de linha Isolando esse triângulo, fica fácil determinar a metade de VL O cosseno do ângulo da figura é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa A tensão de linha sobre 2 dividido pela tensão de fase É igual ao cosseno de 30 graus Vou isolar a tensão de linha Passando 2 para o outro lado E agora vem a mágica Você sabe o valor do cosseno de 30 graus? Isso mesmo! Raiz de 3 sobre 2 Olha a raiz de 3 aparecendo aí Simplifico 2 Eu adoro simplificações Voilá! Apareceu a margarida Digo, a raiz de 3, a regra de ouro Você viu neste tutorial como surgiu a regra de ouro nos circuitos trifásicos A raiz de 3 Claro que existem outras formas de chegar a esse resultado Mas essa usa conceitos simples Espero ter respondido aos seguidores aqui Se você também tiver alguma dúvida ou alguma questão referente à eletrônica Por favor enviar Se eu souber eu respondo e ainda faço um tutorial E por favor, se você não é inscrito Se inscreva E marque o sininho para receber as notificações do canal E não esqueça de deixar aquele like E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica E fique atento ao canal do Professor Bairros Para mais tutoriais sobre eletrônica Até lá!